Bom dia, queridos de ferinos! Hoje é o nosso penúltimo dia e já estamos na caminhada são 8h15 da manhã, já tomamos café já nos pesamos e já estamos aqui caminhando e tem muito mais por vir então acompanhe o nosso dia e roda a vinheta Então, a gente está aqui no Lago Negro porque a gente está apaixonado por esse lago tem que levar ele para o Interói Quero ele na minha vida, preciso do Lago Negro E aí o que acontece? O objetivo hoje é correr mais ainda e vocês vão acompanhar tudo aí Beijo, beijo! Em frente ao Lago Negro tem essa loja que vende tapetes aqui e tem preços ótimos e a gente conseguiu comprar um pelego desse aqui Um tapetinho Isso, levou e tem vários modelos, olha várias cores e os preços são ótimos esse R$240,00, esse R$100,00 tem esses aqui de R$50,00 e aí fica aqui logo em frente o Lago Negro está ali e fica logo em frente Gente, acabamos da caminhada e Verônica está indo embora hoje aqui do Curotel e pega as flores Dá muita tristeza, gente Olha que ideia tem que mostrar no vlog porque o namorado dela ligou para cá e mandou flores Olha que amor Ai, namorado Parabéns, namorado Você viu, namorado quer assistir esse vlog quando a sua namorada for viajar liga para o hotel Ai, adorei E mandou o cartão e mandou tudo Tudo Ai, que anjo, gente Boa viagem Obrigada Então, temos uma novidade Ontem vocês viram que eu falei assim cansei do Curotel vou pegar a mala mas por quê? Vagou um quarto das Top Suites E fomos convidados para? Fazer um upgrade Isso E aí, a gente agora vai fazer o tour desse novo quarto Maravilhoso O quarto é meio que acho que o baile da Vogue desse ano que foi tema África Isso Se inspirou nesse quarto Porque, ó Aqui está a cama com toda a parte de onças e staff tem aquele espelhão Aí aqui tem uma poltrona também com tecido que a frente está aqui Ó Tá lindo O mobiliário desse quarto é incrível Ó Temos duas cadeiras lindonas também Aí o banheiro Ó Opa Deixa eu virar a câmera O banheiro está aqui também A gente tem um espelho ó Que puxa E faz assim E E E o banheiro é ótimo também Lindo Aqui tem uma porta E aqui é a parte do Do box Do chuveiro Ó Ó Aqui dá para vocês olharem melhor O quarto Ah Tem a vista desse quarto é assim Essa varanda é um pouco maior Essa vista é assim Tem essa varandinha aqui Ó Ali a gente vê tudo Olha que dia lindo que está fazendo Ó Muito lindo E tem essa vista E assim O mobiliário As peças de decoração Vocês não tem ideia Olha isso Que lindo Tudo lindo E aí para cá Na verdade a gente começou de dentro para fora Mas está tudo tranquilo Para não ficar sempre igual Verdade Aí aqui ó É o cabeleiro Olha que lindo De folhas Eu adorei esse quadro também Achei lindo De orquídeos Aí aqui São os armários Que são com espelho Que são vários armários E aí a gente colocou Nossas coisas Tudo ali dentro Né E aí aqui Tem uma antessala Esse quarto Olha Uhul Gente Olha que lindo Esse sofá Olha o quadro Gente Esse sofá é muito macio Eu não tinha sentado nele ainda Olha E olha ali Aquele negocinho também Muito fofo Agora olha Detalhe Para isso daqui Por que que colocaram A gente aqui Tem um detalhe Muito especial Olha o abacaxi Eu vou levar isso Tem uma análise de abacaxi Que a gente vai colocar Deu na mala Eu vou sair Já era E aí tem mais uma cadeira Bonitona Deixa eu ver se essa é meia boa Essa é ótima também Podemos Ó Aqui a gente afronta E já respondeu os e-mails A noite Já Já trabalhei um pouquinho E tem essa varandinha Aqui também Temos uma varandinha linda Abre aí Olha Essa varandinha Aqui Aqui É aí mesmo Já tava aberto Olha a varanda Que linda Olha só Ó Tchau E aí a gente pode sentar aqui Que cara tomando Nosso Nosso Ah e daqui Aquela vista que você viu Então É porque o quarto É bem grande É muito grande esse quarto E aí a gente pode ficar aqui Batendo papo Relaxando Mas enfim É brincadeira gente Nossa rotina aqui no Corotel É uma coisa atrás da outra Maravilhosa E aí gostaram do novo quarto? Ah eu amei Lindo né Os todos são lindos O outro era lindo também Mas esse é mais lindo Mas eu amei mais esse daqui Eu vou levar esse abacaxi Não é tão pesado Não é tão pesado Será que cabe na mala? Não A gente tem que cortar aqui Vamos fazer um abajur de mesa E tem esse espelhão redondo Que a gente consegue Se ver E finalizar O tour pelo quarto aqui Deixa eu segurar pra cá Gente eu adoro tour de quarto Vocês também né Vocês gostaram? Vocês gostaram da decor? Quem gostou desse quarto Dá um like Comenta Comenta Dá seu like Minha mãe que ia adorar esse quarto É Onça 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 Sua cara Conceição Mãe te dedico Então é isso Bora correr para as atividades Vamos 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 Beijos Agora é hora de ir lá para a hidroginástica Acho que vai ter mais uma aula E é isso gente Nosso penúltimo dia E já com vontade de ficar mais De voltar mais Enfim Por hotel demais Bora lá Então O que a gente resolveu fazer agora? Fingi que a gente joga tênis Não Eu vou dar uma aula de tênis para a Fran Tô aqui ó Com a jaquete Pelo menos eu já fiz uma aula E as bolinhas Eu já fiz aula Você nem isso fez Entendeu? Vai te dar aula Sou eu Gente vocês vão ver o show Eu vou botar parada aqui a GoPro Vocês vão ver o show que eu vou dar de tênis Gustavo Kirsten Se cuide Se cuida Vou te falar que cansa E a gente tá aqui E caraca Tô suando pra caramba Tô suando muito Mas ó É isso Mas é muito bom Hora do almoço E estrogonofe de avestruz Com batatinha Olha que beleza E esse carrinho de tempero Que a gente ama Quero um carrinho desse também Olha os pratos Quero um prato desse também Igual do corotel E quem disse que não tem sorvete Na verdade tem um sorbet de goiabada De goiaba em mel E tá com uma cara ótima Olha a textura Olha a textura Ó, 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 ó Muito bom Muito bom Pra sua rovete mesmo Gente, e eu já sei Por que que eles trocaram a gente de quarto Olha o nome do quarto Natural Sabe por quê? Por quê? O natural do rio é o batidão E nós vamos no morrão Chega de bobeira Gente, eu tô tão relaxada Que até minha bolsa Eu esqueci No restaurante Agora eu vou lá buscar Pra depois ir pro spa Mas enfim Tá tudo bem Esqueci por um momento Porque eu tô muito relax Tô doidinha Então, agora eu tô numa sala Daquele centro de controle Do estresse E é uma cadeira Que foi desenvolvida pela NASA Que simula a falta de gravidade Então eu não sei o que vai rolar aqui Tô sentada aqui nessa cadeira Numa salinha Vai ligar uma luz E vamos ver E olha quem vai fazer também A cadeira da NASA Fran Fran Tá aqui sentada E aí Essa cadeira é assim Ela simula A falta de gravidade Já tá se mexendo? Sim Tá Olha Já tem outro espaço Bota a mão no Isso No corrimão Isso Pra relaxar Agora pode ir abaixando a luz E eu vou sair Pra deixar ela relaxar Olha Que lindo Hello Hello Fran já tá toda lindona Pra variar E a gente vai aproveitar as locações lindas do Corotel Pra fazer umas fotitas de look E é isso, gente Bora lá Eu tô com essa mania de falar bora lá Eu não sou patrocinado pelo Guaraná É verdade É, mas eu tô com essa mania de bora lá, bora lá Guaraná, me patrocina Vai ser natural É Vamos E agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos jantar E depois Jantar de quê? Estamos em matching Estou de Nina's Secret Store A loja daquela blogueirinha, né? Aquela youtuberzinha que tá começando Não sei se vocês conhecem, não Acho que é Nina o nome dela Eu acho Não sei se é com um i ou com dois i O canal dela Ou com três, não sei Então indo jantar E depois vamos pra Gramado Beijo, Nina Ó, a gente vai jantar Depois vai pra Gramado Isso Tá bom? Até lá Tá acabando E aí, Fran, o que você achou da temporada? Achei incrível Mas eu não tô dando tchau Ainda tem amanhã Você tá triste Um pouco Mas não fique triste A gente vai voltar Enfim, gente Estamos aqui E essa musiquinha Já faz o clima de despedida Já tô ficando triste Foi tão legal aqui no curatel Poxa Mas a gente vai voltar E ainda tem amanhã Ainda tem Gramado Então tá tudo certo Sobremesa Cheesecake de tofu Com Frutas vermelhas Frutas vermelhas Olha que cara boa Chegamos no centro de Gramado E a gente já veio aqui naquele dia A gente entrou na igreja E viu tão linda E acabou que tipo Eu não tinha Eu não tinha mostrado pra vocês Eu tinha esquecido de inserir no vlog Verdade Mas a gente vai colocar aqui Pra vocês verem como é linda a igreja E a gente esqueceu de dois takes Porque editando pelo celular Pode acontecer essas coisas Que foi da igreja E foi de uma cena Que a Fran falou De uma praça De uma praça Da Praça das Etnias Que tem um memorial italiano Que lembra a minha casa A casa onde eu fui criada Então bota a imagem aí Bota a imagem aí da casa Pra vocês olharem Muito legal Espero que vocês gostem Gente, olha que máximo Essa daqui Se chama Praça das Etnias Aí é uma pracinha Com essas casas Estilo bem antigo E vocês não sabem Mas eu morei em uma casa Muito parecida com essa Que tá ali atrás Só que ela era toda de madeira Aí olha Todas as casas assim Era mais parecida com essa daqui Com essa vermelha É muito parecida Toda de madeira Com essas coisinhas de madeira Na varanda Bem parecidinha Muito fofinha essa pracinha Adorei E daí olha que eu descobri Que essa daqui é uma casa É um memorial Casa italiana Então é bem por isso Que eu morava numa casa assim Porque ela é tipicamente italiana E é bem assim Que era a casa Onde a gente morava Com essas portas Essas janelas Eu morei até os meus 10 anos Muito legal Boas memórias Gente, acabamos de entrar em outra loja de chocolate Mas e agora? A gente precisa ir embora Porque essa aqui tá cheirando muito Tem muito cheiro de chocolate Tô tensa, tô tensa Vamos embora Vamos embora Meu Deus, meu Deus Olha, olha, olha Gente, ferrou A loja tá fechada Olha quantos abacaxis tem Meu Deus E agora? Vamos ter que ver amanhã correndo aqui Pois é, tratado Não é amanhã? É domingo Não sei Meu Deus, domingo Olha o que a gente achou aqui O Olaf Olha Eu tô precisando de abraços quentinhos E o gaúcho ali, ó O Fran tá morrendo de frio Tá 17 graus, gente Olha, olha o costelão ali Olha, olha, olha 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 Esse daqui É muito É muito Delícia Isso daqui é muita tortura Gente, agora a gente tá aqui na rua coberta Que é uma rua que tem essas Que ela é coberta com essas folhagens E tem um monte de barraquinha E olha essa que legal Com os cristais de gramado Que máximo Enfim, acabamos de chegar aqui Se tiver alguma coisa legal A gente mostra pra vocês E aí aqui na sala coberta Tem várias Vários restaurantes Todos nesse ar bucólico Assim Copinhos Coisa mais fofa, gente Amei Muito legal 55% cacau 5% de colágeno Não tem açúcar e não tem lactose E cada um tem uma Ó O Relaxar tem o lácteo E o 85% de cacau Que é a combinação ideal Para o gerenciamento do estresse Gente, que massa Que legal Esse Corotel tá muito chique, hein Ó O Corotel tem até parceria com o Caracol Com o Caracol E olha só Tem o Embelezar Tem vitamina C Que o colágeno contribui para a firmeza E a aparência jovem da pele, né E tem outras propriedades antioxidantes também Ó O Fortalecer tem vitamina D Tem cálcio E aliado à exposição solar E as caixinhas Olha que legal Ela vem aqui, ó Opa, tô caindo tudo Ela vem dois por dia Pra você Um de manhã e um à tarde E com um X da semana Domingo, segunda, terça Olha isso Que massa Muito legal E aí tem vários tipos Embelezar, conservar, reduzir Gente, tá rolando um casamento Olha o carro Olha a noiva Que massa Será que essa noiva vai assistir o vlog? Olha ela ali, que linda Ó Tudo de bom pra você, noiva Uhul Bom dia Bom dia Então A gente acabou de se pesar Isso E a gente tá muito feliz Porque a gente Obteve ótimos resultados Super ótimos resultados A Fran Perdi 3 quilos E eu perdi 5 quilos e 200 Fora as medidas, né? Fora as medidas que diminuiu E aí, tipo assim Tudo você perde 1 centímetro 2 centímetros E tudo mais É muito legal Aí, assim, tipo Eu tava com o objetivo de, tipo Eu vim pra cá com 90 e alguma coisa E eu tava com o objetivo de chegar até 85 E aí eu cheguei Em pouco tempo E assim, gente É óbvio que o número e o peso Acabam influenciando Mas assim O bem-estar E o relaxamento E tudo que a gente ganhou Daqui do Corotel Não tem como O emagrecimento é isso aqui É O negócio não cabe nem nesse vídeo aí Então você perdeu 5 quilos E eu perdi 3 Ótimo Arrasamos, gente Arrasamos Juntos 8 e pouco Agora vamos para o café Aproveitar o nosso cafezinho A nossa corridinha E depois a gente mostra mais pra vocês Isso Mais uma meta concluída Você viu que cada dia que passou Eu tentei correr mais voltas sem parar Aqui no Lago Negro E aí comecei no primeiro dia com uma volta Aí o segundo foi duas Aí depois foi duas e meia E hoje eu completei 3 voltas Correndo sem parar O contorno do lago Tem 800 metros Então soma aí E vê quanto tempo eu corri sem parar Isso pra mim é um excelente desafio Enfim, gente É o último dia E tá incrível Não parece que vai acabar hoje E aí, a Fran tá se sentindo Porque abriu a toalha dela Abri a toalha Geladinha Olha, sente que é uma gelada Deliciosa Maravilhosa Então É, a gente chegou no Lago Negro de Van Isso Só que aí a gente acabou o tempo da caminhada E a gente resolveu voltar pro Curotel Andando Andando Porque a gente tá O dia tá lindo A gente tá focado Quero apreciar o caminho E o caminho é muito bonitinho Verde E não é todo dia que você tem Ruas tranquilas e seguras E aralcárias e hortências por todos os lados Pra andar, fazer foto Enfim Fazer snap A gente tá muito poética E é isso Gente Então, esse daqui se chama Pai na Branca Quer dizer O nome da minha cidade Omerê Quer dizer Pai na Branca Olha isso Aí você bota na cabeça E já tá pronta pro baile da Vogue Vai, bota aí O carnaval, ó Olha a pose Sexy Uhul So sexy Gente, adorei essa árvore Olha no caminho Parece uma peruquinha, ó Franginha E sabe o que que ela tem? Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, me dá um aqui Ela produz isso aqui, ó Que negócio De Natal, sabe? Pinha Olha que massa Que dá pra fazer vários tutoriais Pintar de dourado Fazer um tutorial Parecendo um abacaxi Adorei Pedorar na árvore de Natal Pedorar na árvore Olha que ideia, legal? Legal Vamos com a táfora? Vamos A situação da caminhada A blusa virou cesto Pra espinhas O Fran também tá levando E a gente vai fazer um tutorial Pra vocês do canal Vocês vão ver Que legal E vamos lembrar de gramado Sempre quando a gente olhar É o nosso souvenir Olha que legal Um souvenir de gramado São as pinhazinhas Esse é o caminho Que a gente faz Essa caminhada, ó E a gente vai pisando Nessas pedrinhas E essas pedrinhas no fundo Vão massageando os nossos pés Entendeu? É muito bom E é muito legal E a gente faz todos os dias Depois das caminhadas Logo atrás das caminhadas Mas hoje a gente fez Após a musculação Porque a gente queria continuar Com um corpo e pequenos Isso Meu André, coração partido Gente, eu tenho um Alejandro Santos É só pra mim, é só meu Espera que tá acabando a música Senão eu cantar Frio Que me vai curar Coração partido Regenerar de primaveras Estenero E vai gerar a luna Para que fuguemos Dê-me se tu te vá Dê-me carinho meu Que me vai curar E coração partido O livro tá esgotado Mas a gente comentou Que a gente queria dar uma olhada Melhor Tirar umas fotos Aí quando a gente chegou no quarto Eles tinham deixado aqui pra gente O livro de receita Do Corotel Olha que massa Tem muitas receitas incríveis Tem muitas receitas incríveis Vários sucos Tem smoothie Manga, banana Vários Tem tudo Panqueca Tem os molhos Cara, muito legal Enfim, assim que for pra livraria A gente quer Muito Maçã assada Incrível Num dos corredores Tem a galeria De fotos Do Corotel E o ano 1984 Olha essa Que máxima Olha Olha isso Que lindo E no corredor Tem várias fotos Olha Olha aqui Olha Cor, gramado Muitas felicidades Dez anos Muito lindo Olha ele Respondendo o questionário do cor Olha ele Gente, é fácil É toda nota 5 A nota máxima de 5 É 5, claro Então pronto Gente, eu sou apaixonada Por essas Essas Tipo de Coisa Como é que chama isso Com esses Negocinhos assim Tá vendo? Essa moldurinha Eu amo Reflete no espelho Olha que lindo Gente, olha isso Pra despedida Do Corotel Lasanha de aboborinha Abóbora Com frango desfiado Tá com uma cara Excelente Olha isso Prova Eu vou experimentar agora Hum Maravilhoso Muito bom Muito bom Incrível Vou experimentar agora Olha aqui Como a gente vai viajar E vai pegar estrada Depois aeroporto Gente McLanche feliz McLanche feliz Só que do Corotel Que é muito mais saudável Olha Gente, vocês são demais Vitor Lara Amém Muito obrigada Sem palavras Vocês são os anjos Não quero chorar Tchau É isso Gente Já chorei Já Porque Esses dias que a gente passou No Corotel Foram Incríveis Sem palavras Assim O carinho De toda a equipe Sabe Tipo Todo mundo é muito legal Enfim Eu não tô conseguindo falar Então não fala Que agradece É felicidade Alegria Sucesso pra todo mundo Sabe quando engaja A garganta É isso Tá engasgada Tipo O benefício E Sei lá Tudo bem estar Sabe Consigo Obrigado Corotel Obrigada gente Obrigada a equipe toda Do Corotel Vocês são incríveis Vocês são incríveis Incríveis Não tem Não temos Obrigados Suficientes Pra agradecer Se inscrever Hora do lanche Hora do lanche número 1 Gente, olha que máximo Pra gente não comer besteira no avião Eles prepararam um kit Do lanche, olha Que máximo Muito fofos, amei Chegamos no Rio e tá chovendo Mas assim, mega animados São as lágrimas do pessoal do Curotel Sentindo saudade da gente Não, cara, eu fiquei chorando Um tempo no carro, até assimilar Mas enfim, de felicidade mesmo Nada de tristeza E a Fran tá aqui na bolsa ainda com um lanchinho Que é o último lanche Que a gente vai comer no carro Ou no Uber Em táxi, sei lá Enfim E é isso Eu sei que A gente queria mais uma vez agradecer Adeus E vocês que curtiram nossas fotos, é o pessoal do Curotel E é isso E vamos terminar esse vídeo E vamos terminar esse vídeo Se gostou desse vídeo, opa Dá um like, se inscreve no canal Isso E comente Siga a gente nas redes sociais Comentem se vocês gostaram do quarto Comentem do que vocês gostaram desses dois dias Comentem o que vocês mais gostaram E se vocês quiserem se interessarem pra ir Pra essa maravilha É só seguir lá o arroba curotel Entrar no site Tem tudo aqui no box de informação A gente também é atrapalhado Porque as bolsas estão pesadas, sabe? Mas tá tudo certo Beijos E até o próximo vídeo Beijo, beijo, beijo Tchau Tchau